Olha só, gente, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tá rolando, mas simplesmente o Nicolas desapareceu. É, ele mesmo, o Nicolas. E, tipo assim, pra quem não sabe, Rei Piratas é uma série aonde eu trago aqui, é uma disputa aonde eu vou ver com o Nicolas quem de nós nos tornará o rei dos piratas. Então, tipo assim, né, mano, eu tô aqui na batalha, na luta, rupando, correndo atrás, sendo um cara de tamanho, como eu posso explicar, de um cara de luta, um cara de batalha, um cara de luta, tô brincando. E, mano, simplesmente o que acontece, eu tô gravando esse vídeo, são exatamente 6h21 da manhã, né, vocês provavelmente vão estar assistindo esse vídeo daqui a pouco. E, mano, o que que rolou, o que que tá rolando, o que que, o que que, né, o que que tá acontecendo? E o negócio é o seguinte, é, falam-se as boas línguas que o Nicolas ainda vai aparecer um dia, eu assim, eu espero. Não, mas eu tô brincando. O que que acontece? O Nicolas, ele simplesmente, eu tô tendo pouco contato com ele, e esses dois últimos dias foi bem complicado pra poder gravar com ele. E, tipo assim, eu às vezes não upo tanto, eu espero um pouco ele, porque, cara, pra ele, ele tem o, tipo assim, a dificuldade dele pra poder upar, e, enfim. E, às vezes, se eu upo, né, tipo, pô, imagina, se eu disparo na frente, como é que depois ele me acompanha? Porque, mano, tipo, às vezes, por exemplo, ah, eu pego e faço tudo, e eu não consigo passar tudo pra ele. Porque o Rei Piratas, quando a gente fez, o intuito era eu ensinar o Nicolas também a fazer algumas coisas, né, tipo, ensinar pra ele como é que consegue os negócios, como faz. Mas, enfim, então, eu, tipo, nunca quis ter uma divergência tão grande, né, tipo, ter uma diferença tão grande entre mim e ele, né. Então, eu, basicamente, respeito isso, e até por isso que eu não tô upando tudo. E também, mano, tá final de ano, acho que talvez pode ser isso. Vai que o Nicolas arrumou alguma gatinha aí, né, tá, né, tá apaixonado, o coração tá batendo forte, Menino tá ali, guerreiro, tá ligado? Vou até gerar uma fruta aqui, vamos ver. Se vir em love é porque o Nicolas tá namorando. Nossa, veio light. Veio lightzinha. Eu tenho uma light guardada aqui? Tem, tem lightzinha. Bom, vamos ver o que tem aqui, vai que tem alguma fruta da hora. Tô afim de testar algumas frutas, vamos ver se tem alguma coisa legal. Tem string, mano, mas string eu acho que eu tenho aqui guardado. É, ela tá guardadinha, tá ali quietinha, vou deixar, vou continuar deixando ela quietinha. E, pois bem, como eu disse pra vocês, né, mano, eu tô respeitando isso, mas, mano, já tá chegando no limite, tá ligado? Tá chegando no, né, e, tipo assim, até fica de ultimato. Inclusive, vão lá no canal do Nicolas e falam assim, Nicolas, cadê você? Comenta lá, Nicolas, cadê você? Pra que ele volte e a gente, tipo assim, porque, mano, eu cansei. Cansei de esperar o Nicolas, eu não sei o que aconteceu, eu mando mensagem e ele não me responde. Cara, o Nicolas, ele tem um problema gigantesco porque ele não me responde. É o Nicolas, gente, é o Nicolas. É só a definição que eu tenho, é o Nicolas. Então, mano, vão lá e comentem isso. Mano, é a segunda vez que eu pego o barco, aparece uma ceia bicha, velho. Nossa, ontem apareceu, hoje vai aparecer de novo. Toma. Será que aqui eu acerto os golpes? Não, eu não acerto o soco nela. É só as habilidades que conta mesmo, mano. É, eu vou ter que ser... O negócio mesmo de derrotar é nas habilidades. Ah, não adianta nada eu ficar... Né, mano? Isso é só a habilidade que faz o rolê. Ai, ai. Se abiste meio troios. Bom, mas tá tudo certo, cara. Pelo menos isso é bom, que eu tô querendo upar o meu estilo elétrico pra começar a upar um negócio aí. Porque a gente tem que focar no futuro, né, mano? Já que o Nicolas decidiu desaparecer, eu vou upar e depois, mano, ele se vire. Ele se vire. Eu vou dar um prazo limite, mas eu acho que ele não vai arregar do pé, não, mano. Eu vou dar um prazo limite pra ele e eu vou começar. Porque a vida tem que andar, família. Eu quero ganhar, não quero perder pro Nicolas, não, mano. Tá doido? Perder pra ele, velho? Nunca na minha vida. Mano, eu sou competitivo, tá ligado? Eu sou competitivo. Isso é uma coisa aí, né, que, mano... Na verdade, quem gosta de perder, né? Tipo assim, é uma coisa que eu sempre falo. Gostar de perder, ninguém gosta, né, mano? Tipo, ninguém sai de casa e fala, não, vou perder hoje aqui, que dá hora. Não. Tipo, todo mundo quer ganhar, né, mano? Ninguém quer perder. É... Só que a gente não tem que ficar feliz, porque, né, o outro ganhou... Você perdeu, né? Tipo, a gente perde, a gente fica triste, né, cara? Enfim, e toda vez é normal, mano. Toda vez que a gente perde, a gente vai colocar alguma desculpa, algum defeito. 31 mil de vida. Cara, é pior que não pega nenhum soco nela, né, velho? Nossa, eu tô em cima da cabeça dela. Nossa, esse aqui tira muito dano, velho, piso elétrico. Ó, não desapareça. Ó, você não me desapareça. Não, me destransformei. Nossa, se transformar é troll demais, hein? Olha que filha da mãe, na hora H, velho. Ah, tá quase lá, hein? E eu ainda nem terminei de despertar a Buda, hein? Tenho que terminar. Nossa, nem dá tanta maestria assim, cara. Eu esperava que... Que a Cia Beast desse mais maestria. Mas caramba, mano, eu tô encontrando bastante Cia, velho. Tipo, no vídeo de ontem, eu enfrentei a Cia... Tipo, eu tava vindo finalizar o vídeo e a Cia Beast apareceu. Agora eu tô começando o vídeo e a Cia Beast também apareceu. Meio doideira isso daí, mas da hora também, né, mano? Bom, mas era mais ou menos isso que eu queria contar pra vocês. Então eu vou voltar a upar. Eu vou voltar e, tipo assim, eu não vou ficar com a vida parada por causa do Nicolas. É um aviso final. Estou vindo aqui dando decreto ao vivo pra ele. Então, mano, vão lá, cobrem ele. Que se ele correr, ele tá sendo o fujãozinho da estrela. Ele que está fugindo. É ele que não tá, ó, querendo vir pro peito, pro fight, pro vala. Então, já tô mandando lhe o papo, entendeu? Já tô mandando lhe o papo reto. Nicolas, se você estiver vendo esse vídeo, você está correndo de mim e você tá correndo, seu cocôzão. Melhor ofensa, cocôzão. Ai, mano, que tristeza, velho. Mas faz parte, faz parte. Eu acho que ele ficou com medo da habilidade do... Ou ele tá fazendo algo escondido de mim e a gente não sabe, né? Às vezes tem essa teoria. Imagina, mano, que ele já tá level 2100 e tá só me esperando. Mas, filho, acho muito difícil. Mas eu tô até indo pra ele inicial pra poder fazer isso. Eu ainda tive azar lá que quando eu girei bônus eu não peguei nada. Nenhum do brusinho de XP. E também o tragafe, né, mano? Eu achando que o Blocks Free te atualizar atualizou porcaria nenhuma. A gente é sofredor, tá ligado? A gente sempre acredita que vai atualizar e não atualiza porcaria nenhuma. Eu não entendo essas coisas, não entendo. Mas agora a gente tá aqui e é isso que importa. A gente pode voltar a farmar, pode voltar a seguir nossa rotina. Tamo de budinha. Eu não pretendo trocar muito agora pra ter porquê, mano. Pra gente despertar, fazer as coisas, tá bem complicado. Tem que aproveitar enquanto a gente tá de buda. Que a gente pode, né, farmar coisinhas lindas. Então, mano, é isso. Vamos aproveitar. Vou upar o máximo que dá, né? Amanhã talvez não, né? Porque, né, hoje é dia 24, né? Amanhã é Natal. Daquele dia e tal. Desce, tá ligado? Tá ligado? Enfim, mano. Mas, olha, eu vou continuar do Pales aqui. Vou continuar trabalhando firme e forte como deve ser. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. E, velho, é isso. Tchau!